O desemprego bateu forte em fevereiro. A taxa atingiu o pior nível em sete anos, segundo a pesquisa mensal feita pelo IBGE nas principais regiões metropolitanas do país. De acordo com a pesquisa mensal de emprego realizada pelo IBGE, a taxa de desocupação no Brasil cresceu pela segunda vez seguida e atingiu 8,2% em fevereiro. Em janeiro, a taxa havia ficado em 7,6%. O resultado do mês passado é o mais alto desde maio de 2009. São 2 milhões de pessoas que querem trabalhar, mas não encontram uma oportunidade. São 136 mil pessoas a mais do que em janeiro, uma alta de 7,2% em um mês. Já na comparação com fevereiro de 2015, a elevação é de 39%, ou 565 mil pessoas a mais em busca de uma chance no mercado de trabalho. O comércio foi o setor que mais dispensou. Uma queda de 3,9% no número de trabalhadores em relação a janeiro. Os números correspondem a 177 mil pessoas demitidas. A renda média do trabalhador também foi afetada. De acordo com o IBGE, o rendimento do brasileiro registrou recuo de 1,5% em fevereiro em relação a janeiro e atingiu R$ 2.227,50. Se comparado com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 7,5% num cenário de inflação alta e juros elevados. Cristina, a gente tem mais de uma pesquisa que trata sobre o emprego no Brasil e às vezes acaba causando uma certa confusão. Esses números que a gente apresentou agora da pesquisa mensal de empregos é diferente da pesquisa que foi apresentada recentemente do CAGED. Essa especificamente fala, inclusive, sobre algumas regiões metropolitanas e traz aí esse dado. Uma outra pesquisa que é a do CAGED, que é a do Ministério do Trabalho, apontou aí, segundo o CAGED, o pior número de desempregados no mês de fevereiro dos últimos 25 anos. Foram 104 mil pessoas desempregadas porque a relação entre quem foi contratado e quem foi demitido deu 104 mil demitidos. Essa pesquisa é diferente. Então, para a gente poder entender que não é ou é tão assustador quanto parece. Desemprego é sempre uma dimensão muito assustadora, mas as estatísticas são muito diferentes, sim. Uma delas calcula o percentual de pessoas que não conseguem emprego sobre a força de trabalho. A força de trabalho é constituída pela população que tem idade para trabalhar, está apta a trabalhar e está procurando trabalho. Então, essa é a taxa de desemprego. Eu posso ter pessoas que não têm emprego e que não estão procurando trabalho, mas eu não conto com elas como desempregadas na taxa de desemprego. Os dados do CAGED não se tratam exatamente de uma pesquisa, é um levantamento junto com as empresas para ver o número de admissões e o número de demissões. Então, como a população cresce e a economia cresce, ao longo do tempo esse número cresce também. Também, é. Então, ele é um número, eu diria, mais frágil para a gente olhar, porque você não tem uma boa âncora para poder fazer essa avaliação. A taxa de desemprego, não. Ela já é um número mais consistente, vamos dizer assim, porque é um número percentual. Permite a gente fazer uma avaliação melhor. Claro. Ambos aumentaram. Sim. Agora, tem como analisar o que seria mais preocupante dentro desse cenário? É esse número de pessoas sendo demitidas, perdendo o emprego, ou, de outro lado, o número de pessoas que estão indo ao mercado de trabalho, buscar emprego e também não estão conseguindo? Bom, eu acho que as duas coisas são muito complicadas, né? Quem está perdendo emprego, está perdendo uma fonte de renda. Mas também está recebendo seus direitos, se for com carteira de trabalho assinada, e pode ter um fôlego aí, até conseguir uma recolocação profissional. Quem está procurando emprego, pode estar já há algum tempo procurando emprego, já pode ter queimado essas reservas. De qualquer forma, essas pessoas não têm como participar da atividade produtiva do país, ter renda e poder garantir o seu sustento e o sustento da família. O que eu acho mais dramático é que a gente combinou uma diminuição no rendimento médio dessas famílias, com inflação, com aumento na taxa de desemprego e diminuição no número de contratações. Então, esse é um cenário que combina fatores muito ruins ao mesmo tempo. Sim.